Muito boa tarde a todos. Bem-vindos novamente ao webcast da Iniciativa ProBótica. Já vamos na sexta. Hoje o tema vai ser conceber com eletrónica e materiais reciclados. Vão poder ver aqui durante estes 30, 40 minutos diversos projetos, uns mais simples, outros mais complexos, também dependendo do nível de escolaridade, que vão ser apresentados por vários colegas na área. Alguns dos temas serão a Cidade Inteligente, apresentado pelo professor Rui Silva, os robôs vão à escola, apresentado pela professora Cláudia Barata, criar postais eletrónicos e outros acessórios com pequenos componentes de eletrónico pelo Agrupamento de Escolas da Batalha, com a amiga da Fernandes, a apresentação da amiga da Fernandes, mas será aqui a nossa Fernanda Ledesma a apresentar, do Clube Inorrobô World, também pelo Agrupamento de Escolas de Vilela, em Clube Robô de Fernando Coelho, mas também apresentado pela Fernanda Ledesma. E sem mais demoras, passo a palavra para o Rui Silva, que irá então apresentar o projeto da Cidade Inteligente. Muito boa tarde, me chamo Rui Silva, sou professor de informática, neste momento encontro-me na escola secundária, mestre do Ministro Araiva. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado. Gostava de agradecer também todo o empenho de todos os intervenientes neste projeto. Sem eles, eu não estarei aqui. Desde já, o meu agradecimento a todos os alunos da turma, a todos os colegas pelo empenho que demonstraram, e a um especial agradecimento ao Diretor do Grupamento de Escolas da Cidadela, em Cascais. Bom, este projeto que vos vou apresentar, ou vos vou falar, foi construído por várias fases. Numa primeira fase, este projeto foi inserido, então, no âmbito de uma iniciativa na escola, ou melhor, no agrupamento de escolas da Cidadela. Tínhamos uma turma de um curso profissional de gestão de equipamentos informáticos, apesar do curso não ter grande parte da programação, nós decidimos que poderíamos alargar um bocadinho os horizontes dos alunos, e então podíamos, de certa forma, abrir esses horizontes, interseindo a robótica, ou, neste caso, o Arduino. Então, o curso era a gestão de equipamentos informáticos, a área, ou os alunos, o número de alunos que foram envolvidos foram 14 alunos, entre colegas, três colegas que participaram neste projeto. Nós partimos de um ponto de partida, isto para vos contar, antes do projeto da Cidade, que foi mais tarde construída, nós começámos com um ponto de partida que foi intitulado Arduino em sala de aula. O objetivo era, somente, conforme eu vos disse, alargar os conhecimentos a nível dos alunos e dar a conhecer essa mesma plataforma. Como é que nós fomos introduzindo o Arduino? Em algumas aulas, ao longo do ano leitivo, com pequenos exercícios, com conceitos de eletrónico e programação também, mesmo a nível de componentes eletrónicos, onde os conhecimentos eram básicos ou inexistentes, nós fomos sempre dando alguns exercícios sobre soldar componentes com testes individuais, sensores, motores, etc. Isso foi sendo ilustrado, foi sempre feito o levantamento ao longo do ano. Num destes dispositivos, nós conseguimos ver, a nível de testes, os tais testes individuais, sensores, a nível de material que nós fomos adquirindo, com algum custo, mas com boa vontade, lá conseguiríamos, conseguimos adquirir esse mesmo material. Alguns exemplos que vos deixo aqui, a nível de soldar alguns componentes eletrónicos, alguns circuitos, utilizamos para isso algumas placas de circuito impresso, que foram bastante úteis mais tarde. a nível de alguns exercícios, destaque estes dois, foi este carro, a nível de alguns sensores telecomandado, e um urso completamente aberto, onde colocámos dois LEDs, onde colocámos o Arduino dentro, com um sensor, e que funcionava bastante bem, no sentido em que, se porventura passasse algum obstáculo, alguém à frente do urso, ele emitia, não só um pequeno som, mas também ligava as luzes, que estariam por dentro dos olhos. Isto apenas há alguns conceitos introdutórios, que nós fomos introduzindo logo no início. É óbvio que chegamos a um ponto, e vimos que este projeto tinha pernas para andar. Havia ideias, havia, inicialmente não, mas fomos adquirindo, como a forma já vos disse, algum material, esse material foi bastante útil, mas tínhamos que evoluir, tínhamos que pensar em algo, em que a gente possa evoluir com os alunos. Tínhamos um objetivo, que era o dia da informática na escola, e tínhamos que apresentar algo do nosso trabalho, fruto desse mesmo trabalho. Portanto, pensámos numa cidade, uma cidade inteligente, pensámos em construir essa mesma cidade, com esses mesmos alunos, mas com um simples objetivo, teria que haver trabalho colaborativo. Isto é, não pensámos em trabalhos individuais, para apenas mostrarmos o trabalho que a turma estava a fazer, mas tinha que ser algo em conjunto. Então, constituímos equipas de trabalho, em que cada um fez uma parte dessa mesma cidade. Aqui vos mostro algumas imagens a nível do início desse mesmo projeto, onde o lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, vocês têm um parque de estacionamento onde reflete o que nós encontramos no nosso dia a dia em qualquer centro comercial, onde nós nos dirigimos com o carro para estacionar. Se o lugar está disponível, a luz está verde. Se porventura está ocupada, a luz está vermelha. Portanto, simula um bocadinho isso com alguns sensores, ultrassónicos, com alguns LEDs. a imagem do lado do meio. Temos aí o início da construção de salientar que todos os materiais ou quase todos os materiais são materiais reciclados. Verificamos que na primeira imagem, a imagem do meio, principalmente, que é o início então da nossa plataforma, nós temos aí os primeiros passos de pintura, a nível de desenho dessa mesma plataforma. Do lado direito, nós temos aí um pequeno teste e o início da construção de um semáforo. Outra ideia era termos vários semáforos, quer para veículos, quer para peões, onde teria que haver um botão que um peão possivelmente poderia carregar e trocavam as luzes como funcionam no nosso dia a dia. Portanto, esse objetivo foi conseguido e começámos a pensar mais além. Faltava aqui mais qualquer coisa. Para além de um simples estacionamento, para além de um simples semáforo que ia mudando concedente a passagem dos peões. Fomos evoluindo e fomos construindo mais. Não só os semáforos, como vocês veem aqui ainda, temos mais do lado direito um pormenor do estacionamento onde tem os LEDs e temos o sensor por baixo. Portanto, o carro, quando estacionava, automaticamente o LED ficava a vermelho. Temos também outras imagens em que temos, especialmente a do meio, que reflete no dia de informática as pessoas ou os diversos alunos que puderam participar e testar essa mesma cidade, nomeadamente o estacionamento e também os semáforos. Temos ainda num pequeno edifício que está nessa mesma imagem ao centro cinza em que temos ou simulava um centro comercial. Esse edifício tinha dois componentes. Um deles era uma ventoinha que fazia circular o ar. Chegando a uma determinada temperatura a ventoinha começava a trabalhar. Digamos que no âmbito deste curso de gestão de equipamentos eles tinham acesso muito facilmente ao hardware. Portanto, uma simples ventoinha era algo que era fácil de adquirir, mas ligado ao arduino e conjugado com os sensores de temperatura essa mesma ventoinha trabalharia. Ainda nesse edifício, em a própria entrada teria um sensor que automaticamente se detectasse algo à frente a porta desse mesmo edifício abriria. Portanto, isso a nível do edifício. De acelentar que à entrada também do parque de sustentamento existia uma pequena cancela onde essa cancela quando algum carro se aproximasse, se fosse detectado essa cancela automaticamente abriria, o carro passava e então começavam e baixaria e o carro dirigia-se para o seu local de estacionamento. Portanto, é óbvio que nós tínhamos um prazo, é óbvio que houve aqui um empenho enorme, isso é de acelentar e nunca me canso de acelentar o empenho dos alunos, isso é fundamental nisto, mais uma vez vos digo que sem o empenho deles isto não seria possível, empenhar-se desde um simples construção de um edifício, desde um simples semáforo, desde programar, desde construir materiais recicláveis, tudo foi fruto desses mesmos alunos. Mais uma vez, agradeço o trabalho deles. Prosseguindo, reparem que, e aqui neste diapositivo não se vê muito bem, mas nós temos aí, personalmente na foto do lado direito temos uma pequena rotunda e são pormenores, mas são pormenores interessantes. Tiveram a preocupação de arranjar pequenos ramos de umas árvores e enfeitar essa mesma maquete ou plataforma. Bem, então, resumindo o que é que este projeto da Cidade Inteligente contém. Contém um parque de estacionamento onde dá a indicação dos possíveis espaços de estacionamento livres ou ocupados com recursos elétricos, com recursos de sensores. Temos uns máfros em que são ativados por norma está o sinal verde para os veículos. Se porventura um peão passar e carregar no botão, automaticamente as luzes invertem-se e dá a possibilidade do peão inverter. É óbvio que aqui o tempo que nós tínhamos poderíamos evoluir mais, poderíamos colocar aqui um digital number para fazer a contagem decrescente do número de segundos. Possivelmente é algo que nós podemos evoluir mais, mas devo dizer que esta parte dos mafros é uma das partes em que eu gosto e me divirto mais a carregar e ver as luzes a serem invertidas e a funcionar. Depois temos então uma cancela de acesso ao parque com um sensor de proximidade, um sensor ultrassónico e em que a cancela automaticamente abriria com uma indicação de LED vermelho quando a cancela estava em baixo e um LED verde quando a cancela estava em cima. Passado algum tempo invertiam-se e a cancela de acesso ao parque descia. Temos também uma ventilação do edifício com sensor de temperatura chegando a uma determinada temperatura dentro do edifício e a ventilinha fazia circular então o ar. Não poderia deixar de salientar embora sejam projetos ou pequenos exercícios mas que deram alguma luta permitam-me que eu utilizesse essa expressão que é o carro com aqueles sensores de estacionamento que era um carro de tela comandada bem como o urso de peluche com os diversos sensores e arduino incorporado. Nós aqui temos a maquete na totalidade é óbvio que há ali uma pequena vou chamar caixa mas um pequeno edifício que era sugestão de alguns alunos do género de uma casa de gelados em que não tivemos oportunidade na altura de abrir automaticamente talvez a ideia inicial seria consoante as horas do dia irem estar aberto ou estar fechado automaticamente isso abriria ou fecharia portanto é algo que esse projeto vai ter que evoluir não só neste aspecto mas também em alguns outros que nós pensamos que tem potencialidade para ser melhorado portanto este foi a maquete que foi apresentada no dia de informática lá na escola em que curioso os pronós das flores das árvores dos carrinhos que os próprios trouxeram mas mais engraçado foi ver os diversos alunos da escola nos intervalos brincarem entre aspas com esta maquete pegarem os carrinhos e circularem eles próprios pela própria maquete é óbvio que e isto nós ficamos bastante contentes nesse sentido em que tudo funcionou e não houve nada de digamos que o resse menos bem até pelo contrário bom a divulgação deste projeto nós para além da fase inicial para além da fase inicial que era o urdo inicial da aula que nos deu bastante gozo em transmitir esse conhecimento aos alunos até depois ao projeto que foi sendo desenvolvido tínhamos sempre a preocupação de fazer estes lançamentos quase semanalmente quer na página da escola quer em páginas próprias tivemos o apoio na fase final tivemos o apoio na fase final quer de uma revista que a escola tem no final do ano divulgamos o projeto por inteiro mas também de um jornal local em que fizemos essa mesma divulgação não só do projeto mas também do lançamento ou da introdução da tecnologia dentro da sala de aula refiro e eu que acho que fico bastante satisfeito com o nosso trabalho dos professores intervenientes trazer pela primeira vez esta tecnologia ou esta plataforma para dentro da sala de aula acho que foi bastante gratificante bom evidentemente que o o ponto principal o acerejo em cima do bolo foi no dia do informático quando nós divulgamos a toda a comunidade escolar para verem e experimentarem toda esta atividade uma dos pontos onde também fui divulgado foi no blog da Ampri e desde lá agradeço a presença da Fernanda no dia da informática que esteve presente e o nosso muito obrigado só para terminar e não poderia deixar de o fazer e poderia perfeitamente só trouxe um exemplo mas poderia trazer vários aqui está o fruto do nosso trabalho isto é neste momento se o ano passado e estes não estávamos nesse primeiro ano neste ano estão no décimo segundo onde tenho a oportunidade de fazer uma PAP como vos disse eles nunca tiveram acesso à componente eletrónica nunca tiveram acesso a estas plataformas de Arduino etc é bom saber que alguns bastantes contra as minhas expectativas pegaram nesta ideia nestas atividades e construíram uma própria um próprio tema com recurso ao Arduino neste exemplo que nós temos aqui é uma réplica da sala de aula que nós temos lá em que tem vários vários sensores nomeadamente o principal é à medida que a luz vai descendo as luzes vão se ligando entre outras portanto reparem só no pormenor a nível de bricolagem e a nível de programação e os diversos sensores que foram colocados nesta PAP poderia trazer outras há diversos temas temas bastante bons eu penso que será um bom desafio e foi com certeza estes alunos fazerem não só estas PAP com estes temas mas também para nós professores que nos empenhamos e nos propusemos a tal projeto bom é óbvio que no final nós fizemos uma avaliação deste deste projeto não vou falar em números não vou falar em nada disso apenas vou resumir a algumas frases e trouxe esta frase de um aluno em que os deixo com as palavras que eles nos deixaram portanto isto reflete o sentimento que houve ao longo do ano letivo de todo o trabalho não só da parte dos professores como é evidente mas também pela parte dos alunos portanto isto é o reflexo do nosso trabalho Ora então boa tarde venho então da escola do grupamento de escolas Eduardo Gageiro e trago-vos um projeto que nós fizemos na escola e que mais uma vez de acordo com aquilo que já ouviram também aproveitou várias ideias dos alunos e dos professores para conseguirmos fazer um projeto que juntasse os alunos do primeiro ciclo com a aprendizagem dos alunos do ensino secundário portanto juntando tentamos juntar um projeto juntasse esses dois ciclos de forma a conseguirmos então elaborar um teatro então o que é que foi feito foram elaborados cenários de acordo com uma história que os alunos do primeiro ciclo escreveram portanto nós propusemos aos alunos do primeiro ciclo uma turma do primeiro ciclo que escrevesse uma história que iria dramatizar num teatro portanto eles envolveram várias histórias que já conheciam criaram a sua própria história com a professora do primeiro ciclo e depois o que aconteceu foi que os alunos do ensino secundário do curso profissional de informática então elaboraram alguns dos robôs que interagiam na história comandados por tablets da plateia por estes alunos interagiam na história com os meninos do primeiro ciclo à medida que iam desenvolvendo o teatro portanto isso foi feito foi motivador para os meninos do primeiro ciclo que interagiram com todas estas aplicações novas e também para os alunos do secundário porque foram a aulas do primeiro ciclo envolveram-se com os colegas e ao mesmo tempo tiveram uma forma diferente de ser avaliados nas suas aprendizagens o que é que aconteceu então evolvemos duas turmas e construímos uma história e os robôs queriam então interagir na história com os meninos do primeiro ciclo para isso dois dos robôs construídos por dois dos alunos foi então a carochinha e o João Ratão portanto eles foram buscar uma história que tinha várias histórias colocadas lá dentro então dois dos bonecos construídos foram a carochinha e o João Ratão para construírem estes dois bonecos nós usámos coisas muito simples com a ajuda dos professores e com as ideias também dos alunos a maior parte das coisas compradas em lojas baratas usámos muitas coisas usando o Eva e também usando o feltro depois o resto é tudo reciclado por exemplo para fazer os sapatinhos da carochinha portanto temos aqui esferovite portanto placas de esferovite recortadas temos duas bolinhas de esferovite que também foram recortadas ao meio e que fizeram os sapatinhos da carochinha e as pernas são garrafas de plástico os sapatinhos a parte da esferovite foi pintada as garrafas de plástico foram envolvidas em eva e em feltro aqui temos os sapatos e as pernas do João Ratão da mesma forma foram utilizadas esferovite e bolas de esferovite que podem se encontrar em várias lojas e também as pernas feitas com garrafas de plástico depois o corpo o corpo tanto da carochinha como do João Ratão não passam de pacotes de leite colados e também eles colocados e forrados com feltro portanto temos ali uma vassourinha feita com papel portanto a mesma coisa no João Ratão portanto usámos pacotes de leite e feltro para forrar tudo isto foi feito com a ajuda é claro que há pessoas que têm mais jeito nós temos uma colega que tem imenso jeito para efetuar este tipo de bricolagem e que faz isto com alguns dos alunos que depois também vão tendo facilmente algumas ideias e umas ideias vão sempre puxando as outras e quando nós vemos os materiais que existem depois conseguimos fazer estas coisas portanto depois a cara são duas bolas também duas bolas de esferovite que existem em qualquer loja de chinês aqui etc com tudo feito com Eva portanto olhos e boca também já existe feito em várias lojas é só tudo materiais muito baratinhos portanto aqui é o João Ratão a mesma coisa portanto temos aqui bolinhas de esferovite com a bola do nariz os olhinhos o chapéu é cartolina portanto depois aqui também é Eva portanto tudo coisas fáceis portanto tudo pintado e deu assim aqui o cabelo da carochinha também podem ver foi tudo recortado e feito com Eva portanto e ficaram estes dois bonequinhos seguidamente precisávamos de um narrador para a história e então foi efetuado da mesma forma portanto uns sapatinhos feitos com Eva pacotes de leite para o corpo garrafas para os braços mais uma bola de esferovite com mais uns olhinhos e um nariz e uma boca uma cabeleira que também se encontra em qualquer loja dos chinês um boné e o nosso narrador estava também pronto depois o corpo e vida da história era um boneco de neve portanto esse boneco de neve então foi feito com duas bolas de esferovite também com uns braços feitos também com paus e umas luvas um cascol e um chapéu feito em cartolina estas bolas de esferovite são boas para trabalhar nesta parte dos robôs porque são ocas e encontram-se em qualquer loja de bricolage e permite-nos que nós atrás podemos recortar ou embaixo partes da esferaovite e fazer como se fosse uma tampinha e conseguimos colocar lá dentro os arduinos as coisas todas que nós queremos e fica tudo colocado dentro do robô e ele mexe-se depois também fizemos a nossa tartaruga também havia uma tartaruga havia uma lebre já não fizemos a lebre ficou só a história ficou só a tartaruga a lebre ainda não chegou depois de feitos os bonecos e desenvolvidos então juntamos alguns materiais para poderem ser programados portanto juntamos um arduino um motor para quando decidirmos colocar as rodas portanto cabos baterias e uma placa de bluetooth porque os robôs eram programados a partir do tablet portanto na plateia cada um deles tinha estas peças acopladas portanto aqui temos uma imagem do aluno a construir neste caso a parte de baixo da tartaruga portanto temos ali um prato plástico que nós cortámos para colocar as rodas portanto eles cortaram usámos rolones para fazer a ajuda das rodas por vezes usamos quatro rodas outras vezes quando não temos tanto material usamos rolones para fazer a ajuda das rodas e depois colocámos por acaso neste caso como se fossem umas caixas de esferovite portanto com duas plaquinhas de esferovite colocámos debaixo dos pés dos robôs de forma a que o arduino e todas as peças estivessem dentro da caixa e não se vejam quando se está a olhar para o robô portanto aqui está a caixa com as partes da caixa e as coisas são todas arrumadas lá dentro também arranjámos como se fosse uma tampinha que abri e fechava porque estamos sempre a precisar de testar e mudar a programação aqui estão os alunos já a tentar programar o robô os vários robozinhos portanto a programação é feita então dentro do programa do arduino portanto programada em C temos aqui um exemplo de uma parte da programação feita depois existe uma aplicação que se instala nos tablets e que é gratuita ou nos telemóveis que é o RCmotor e que permite conectar então o tablet com o bluetooth que liga ao arduino e que liga aos nossos robôs portanto e é a partir dele que é muito fácil é muito intuitivo portanto ele tem aqui um botão onde nós clicamos nas definições e onde ligamos e conectamos ao bluetooth do arduino assim que o arduino está a funcionar automaticamente o boneco fica visível na aplicação portanto o nome normalmente que nós damos e depois basta este é um comando normal como um comando qualquer de jogo e que permite com que o robô se movimente depois fizemos outras peças para o teatro dentro dos cenários fizemos por exemplo aqui uma janela onde as crianças estavam a contar e a ver a história aqui já numa fase final com os bonecos praticamente todos feitos num dia em que fomos testar a história à escola do primeiro ciclo e aqui já uma das vezes em que o teatro foi colocado neste caso uma das escolas do primeiro ciclo portanto aqui já estão os meninos a ensaiar a história portanto aqui também já dentro do cenário para ensaiar o teatro todo o que estávamos a fazer portanto aqui também mais uma vez portanto o boneco de neve já a funcionar portanto já com o aluno ali à janela a contar a história portanto e aqui já temos então a equipa que elaborou a história depois está aqui um breve resumo de algumas partes do teatro que foi colocado o aluno do teatro do teatro A CIDADE NO BRASIL 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 EXATAMENTE IGUAL A DE UM RELÓGIO EM QUE PODEMOS LIGAR OS LEDS E NÓS PRÓPRIOS ESTAMOS A FAZER O CIRCUITO MAS CLARO QUANDO DEPOIS FAZEMOS ESTES COMPONENTES NÃO FICAMOS COMPONENTES A SEGURAR E ENTÃO TEMOS QUE FAZER UM CIRCUITO MAIS COMPLETO E QUE FICA DE ALGUMA FORMA FIXO PARA PODERMOS TRABALHAR O RESTO MAS O QUE ESTÁ POR BAIXO DESTES POSTAIS É ISTO É UMA PILHA QUE LIGA OS LEDS E QUE USAMOS FITAS E FIOS COMO JÁ VAMOS VER PARA LIGAR OS LEDS É TÃO SIMPLOS QUANTO ISTO ÀS VEZES AS COISAS QUANDO DESCONHECEMOS COMO FUNCIONAM PARECE TUDO MUITO COMPLICADO MAS ISTO É UMA PILHA DE UM RELÓGIO TAL E QUAL UMA PILHA DE UM RELÓGIO TAL E QUAL COMO OS RELÓGIO DOS RELÓGIO QUE NÓS USAMOS NO PULSO QUEM AINDA USE RELÓGIO QUE ESTÁ NA BASE E DEPOIS LIGA ALGUNOS PEQUENOS COMPONENTES ELETRÓNICOS COMO OS LEDS QUE TEMOS AS CORES QUE QUISERMOS QUE HÁ IMENSAS CORES E QUE OS MIUDOS ADORAM TRABALHAR COM ISTO DEPOIS DE PERCEBER POR EXEMPLO NÓS COM OS LEDS NOS NOSSAS ATIVIDADOS QUE FAZEMOS DA AMPRI ANTES DE PASSARMOS AOS POSTAIS PORQUE ELES TEM QUE PERCEBER COMO FUNCIONAM QUANDO NÓS QUEREMOS EXPLICAR OS LEDS PERNINHAS ESTOS NÃO SÃO NOMES TÉCNICOS SÃO NOMES PARA AS CRIANÇAS PERCEBERM AS DOAS PERNINHAS UMA É MAIOR A UMA É MAIS PEQUENA A MAIOR É A POSITIVA E ENTÃO PARA FAZER O PRIMEIRO CIRCUITO PORQUE DEPOIS DE TODOS PERCEBERM O PRIMEIRO CIRCUITO FAZEMOS OS CIRCUITOS QUISEREM-ME COELE NÓS ASSOCIAMOS SEMPRE A PERNINHA POSITIVA É A MAIOR PORTANTE O CIRCUITO FICA SEMPRE AO LADO DIREITO NO PRIMEIRO CIRCUITO E TODOS TRABALHAMOS PARA CRIAR ALGUM MÉTODO NA SALADO PORQUE AO LADO DIREITO ELES TAMBÉM ASSOCIAM AO LADO QUE ESCREVE AO LADO QUE É MAIS FORTE AO LADO QUE É MAIS FORTE AO LADO QUE VAI SEMPRE PRIMEIRO E BRINCAMOS UM BOCADINHO COM ESTES CONCEITOS PARA ELES PERCEBERM COMO SE FAZ O PRIMEIRO CIRCUITO E DEPOIS TEMOS UMA RODINHAS PARA ELES CALCULAREM OS VALORS DAS RESISTÊNCIAS E ISSO MAS NÓS NÃO IDENTIFICAMOS DE UMA FORMA MUITO TÉCNICA O POSITIVO E O NEGATIVO NUM LED AOS MENINOS DO PRIMEIRO CICLO E DO SEGUNDO CICLO TRABALHAMOS UM BOCADINHO COM ESTES TIPO DE EXEMPLOS MAIS FORTE MAIS FRACO A PERNINHA MAIOR A PERNINHA MAIS CURTA QUE É PARA ELES PERCEBERM COMO É QUE FUNCIONA ENTÃO PARA FAZER O PRIMEIRO POSTAL O QUE É QUE NÓS TEMOS AQUI? TEMOS OS MATERIAIS DE DESENHO IGUAL COMO OS PROFESSORS FAZEM NA SALA DE AULA DO PRIMEIRO CICLO FAZEM MITAS VEZES POSTALS PARA O DIA DA MÃE PARA O DIA DO PAI PARA A PASCOA PARA O NATAL PARA TODOS AS ALTURAS POSTAL E DEPOIS USAMOS ENTÃO A TAL PILHA QUE EU ESTAVA A DIZER OS LEDS NÓS OS PROFESSORS DE INFORMÁTICA ÀS VEZES VAMOS AOS CABOS DE REDE NAS SOBRAS DA ESCOLA E RECICLAMOS TEMOS AQUI A FITA DE COBRE COMPRA-SE UM ROLO QUE É UMA FITA PARECE DOURADA E QUE FAZ O MESMO EFEITO E DEPOIS FITA COLA E FITA ISOLADORA QUE TAMBÉM USAMOS PARA FAZER AS LINHAS PRETAS PARA AS PISTAS EM PAPEL CENÁRIO QUANDO É PRECISA MAS NESTO CASO TAMBÉMOS USAR A FITA ISOLADORA PRETA QUE EU PUSH AQUI AS IMAGENS PARA VOCÊS PERCEBEREM MELHOR E NO FUNDO É ISTO QUE LEVA QUE FAZ O CIRCUITO POR TRÁS NO POSTAL POR EXEMPLO AQUI TEM UMA FOTOGRAFIA DO CIRCUITO POR TRÁS JÁ COM A FITA ISOLADORA POR CIMA E TEMOS ALI QUE EU COLOQUEI UM CIRCULOZINHO LARANJA PARA VOCÊS VEREM ODE ESTÁ O LED ODE ESTÁ O LED NESTE POSTAL DEPOIS QUANDO O POSTAL FECHA COMO JÁ NÃO TENHO LÁ A MÃO NÃO PODE FICAR LÁ A MÃO A SEGURAR ESTÁ A FITA ISOLADORA PARA FAZER ISSO O CIRCUITO PISCA O LED ASCENTE E FORAM CRIADOS POSTALS Neste caso FOI SOBRE OS DIREITOS HUMANOS TODOS ELES COM UM LED O2 COM CIRCUITOS SÃO PEQUENAS COISAS QUE SE PODEM FAZER NESTE PROJETO MENOS COMPLEXAS COM ALUNOS MAIS NOBOS E MESMO SE OS FIZERMOS COM OS GRANDES ELES TAMBÉM GOSTAM O TEMA É QUE TEM QUE SER OUTROS QUE ELES GOSTEM MAIS PODEMOS FAZER OS POSTALS NA MESMA MAS COM OUTRO COM OUTROS TEMAS NÃO TÃO DO PAI NATAL E ASSIM COMO ESTE QUE ESTÃO AQUI O DO BONECO DE NEVO TERÃO QUE SERÃO OS TEMAS MAIS ADEQUADOS À EDAD DELES PROBABILMENTE NO SÉTEMO E NO OITABO E SE QUALHER ATÉ OS MAIORS TAMBÉM FUNCIONA BEM ESTE TIPO DE ATVIDADOS COM OUTROS TEMAS MAIS ADEQUADOS À FAIXA ETÁRIA PRONTO CÁ TEMOS OUTRO Neste caso FOI A ARTICULAÇÃO ENTRE TIC E EDUCAÇÃO VISUAL COM LED AINDA A PISCAR ESTA ARVOR DE NATAL NESTO POSTAL JÁ TEM UM CIRCUITO PARALELO EM VEZ DE TER SÓ UM JÁ TEMOS QUATRO VAI COMPLICANDO MAS OS MATERIAIS SÃO EXATAMENTE OS MESMOS COMO PODEM VER TÃO AOS FIZINHOS POR TRÁS DO POSTAL MAS É SÓ ISTO QUE OS POSTALS TEM ESTES MATERIAIS QUE EU JÁ VOS MOSTREI DEPOIS TAMBÉM FEZ A MIQUELA TAMBÉM FEZ EU ESTIVO LÁ NESTA ALTORA NA ESCOLA UMAS PULSEIRINHAS DE NAPA NAPA Ou DE FELTRO Ou DEVA COMO A CLAUDIA A BOCADINHO FALOU UMAS PULSEIRINHAS PARA AS MENINAS QUE TAMBÉM TINHA UM LED E UM BOLSINHAS QUE TINHA UM LED TAMBÉM COM UMA FLORZINHA NA FRENTE PORQUE ELAS GOSTAM DESTAS COISAS NESTA FAZE ETÁRIA ADORAM ESTAS COISAS FLORES LED DE TUDO QUE ACENDE E QUE PISQUE E QUE TENHA COR A MAIOR PARTE DAS CRIANÇAS GOSTAM PRONTO AS BOLSINHAS CÁ ESTÃO FEITAS E DEPOIS LEVAM UM LEDZINHO Ou seja ALÉM DAQUILO QUE ELES JÁ FAZIAM NATURALMENTE NAS ATVIDADOS DO PRIMEIRO CICLO O QUE ADICIONAMOS AQUI É UM BOCADINHO DA COMPONENTE ELETRÓNICA QUE MUITOS DE NÓS DOMINAM OUTROS NÃO DOMINAM MAS ESTA PARTE TAMBÉM NÃO É COMPLICADA DE SE APREENDER É TESTAR UMA VEZ E DEPOIS UMA PREGADEIRA PARA O DIA DA MÃE QUE LÁ ESTÁ O LED E A FLORZINHA QUE OS MATERIAIS SÃO ESTES ALÉM DA PILHA TEM A BASE PARA A PILHA QUE É UM PLÁSTICO UM BOCADINHO DE PLÁSTICO PRETO ONDO A PILHA ENCAIXA PARA FAZER E DEPOIS HÁ OUTRAS ATVIDADES QUE É UM BOCADINHO DE ARAM QUE NÓS USAMOS UNOS BOCADINHO DE ARAM QUE SÃO COISAS QUE JÁ TODAS AS ESCOLAS TEM POR LÁ PARA RECICLAR QUE PODEMOS USAR ESTE É UMA ESPÉCIE DE UM BICHINHO QUE FOI FEITO COM UMA GARRAFA DE PLÁSTICO TAMBÉM PARECE UMA FORMIGA MAS NÃO SÉ MUITO BEM QUE QUE BICHO É QUE AQUI TEMOS MAS É A MESMA COISA TEMOS UMA GARRAFA DE PLÁSTICO UNS OLHINHOS DAQUELES QUE SE ENCONTRAM NAS PAPELARIAS O LED, OS ARAMOS OS CABOS DE REDES RECICLADAS E NO FUNDO É ESTA A BASE DESTES PEQUENOS DESTES PEQUENOS PROJETOS QUE PARA ELES SÃO GRANDES PROJETOS NÃO É? EXANTO PARA ELES SÃO GRANDES PROJETOS E ERA ISTO QUE EU TINHA PARA VOS APRESENTAR DO PROJETO DA MIGUELA E UM DIA DESDE TEMOS DE FAZER UNS WORKSHOP COM ESTAS COM ESTAS PEQUENAS COISAS PARA SE DIVERTIREM UM BOCADINHO A APRENDER A FAZER COMPONENTES COM POSTAIS PULACEIRAS E AGORA VOU VOS APRESENTAR O PROJETO JÁ UM BOCADINHO MAIS COMPLEXO QUE É DO AGRUPAMENTO ESCOLAS DE VILLELA EM QUE POR ACASO ATÉ FOI O PRIMEIRO AGRUPAMENTO QUE TEVE A ROBÔ JAMPERINO E QUE ENTRETANTO ELES CRIARAM UM MODELO DA PRÓPRIA ESCOLA CÁ ESTÁ PRONTO E ENTÃO E ENTÃO ESTE PROJETO JÁ UM BOCADINHO MAIS COMPLEXO SE CALHAR PARA ALUNOS JÁ COM UMA IDADE UM BOCADINHO DIFERENTE A PARTIR DO 3º CICULO O SECUNDÁRIO EM QUE OS COLEGAS DO AGRUPAMENTO ESCOLAS DE VILLELA COMEÇARAM POR CRIAR UM MODELO QUE ERA O CLUBINO O MELHOR ELES ARRANJARAM OS MATERIALS PARA FAZER O CLUBINO E FOI DESEMBOLVIDO NU AMBITO DE UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORS VÁRIOS MODELOS DO CLUBINO ATÉ QUE CHEGOU A UM MODELO MAIS SOFISTICADO QUE É O ROBÔ WOOD O ROBÔ MADEIRA COMO JÁ VÃO PERCEBER PORQUÊ ELES DESENVOLVERAM ESTE PROJETO NU AMBITO DE UM PROJETO ERASMOS MAIS EM QUE PARTICIPAM COM OUTROS PAÍSES COM UMA ESCOLA ESPANHOLA DA COMUNIDADE VALENCIANA O OBJETIVO DISTE ERA A REALIZAÇÃO DE ATVIDADES ESPECÍFICAS TENDO COMO SUPORTE A ROBÓTICA COMO PODEM VER, ESTE ROBÔ TAMBÉM O SUPORTE DELE SÃO TAMPA DE GARRAFA UM BOCADINHO DE MADEIRA E DEPOIS É A IMAGINAÇÃO A FALAR POR SI E A PROGRAMAÇÃO DEPOIS TEM A PARTE DA PROGRAMAÇÃO E DA CONFIGURAÇÃO OS COLEGAS DA ESCOLA FIZERAM UMA FORMAÇÃO PARA PROFESSORS FOI O PRIMEIRO PASSO EM QUE ERAM CERCA DE 20 PROFESSORS QUE TINHAM QUE CRIAR UM ROBÔ UTILIZANDO APENAS OS MATERIAIS COLOCADOS À SUA DISPOSIÇÃO QUE NA MAIORIA DOS CASOS ERA MATERIAIS RECICLADOS MAIS A ARDUÍNO E ALGUMAS COMPONENTES ELECTRÓNICAS NÓS TEMOS AQUI NESTO DIAPOSITIVO AS FASES DA MONTAGEM QUE ELES FORAM MONTANDO A PARTE DA MADEIRA A PARTE DAS TAMPINHAS DAS GARRAFAS DEPOIS A ARDUÍNO O SENSOR O SONAR O SENSOR DE SONAR O SENSOR DE OBSTÁCULOS O SENSOR DE OBSTÁCULOS O SENSOR DE OBSTÁCULOS Porque se ele estiver lá sem estar programado não faz assim grande coisa tem que se programar para que ele deteta os obstáculos E no fim, a formação deu uma frotinha de clubinos todos coloridos e os resultados obviamente foram surpreendentes porque esta é uma área que agora atrai bastante e que tanto professores como alunos têm estado a desenvolver competências e a descobrir imensas soluções cada vez há mais soluções e mais desafios e portanto é uma área que nos desafia tanto a nós como aos nossos alunos e o projeto foi evoluindo e o resultado foi muito interessante A partir daqui, eles prepararam a nível de escola também com algumas escolas na zona próxima uma competição em que envolveram escolas próximas para programarem um robô para realizarem uma prova de obstáculos e também uma prova de ceguinhas mas aqui já substituíram alguns dos materiais por madeira por madeira porquê? Porque no fundo eles como é uma escola que se situa no Val de Sousa foi um bocadinho em homenagem à capital do móvel por assim dizer foi um bocadinho a pensar na regional no local juntar aquilo que se aprende no global que é a programação, os ordens e isso com a aprendizagem local e então passaram a ter algumas componentes do robô de madeira também este projeto só podia resultar porque os nossos alunos agora andam todos aqueles que começam a perceber depois o que se faz com isto gostam muito dos clubes e portanto também estão ali dois amperinos na mesa que está ali cheia de agora já não clubino que devia ser de clube mas o robô Wood que já é de madeira ou madeira daquela madeira levezinha que se corta nas fresas e portanto o robô deve ter ficado muito levezinho mas esta é a frotinha dos robôs deles na escola entretanto depois da segunda fase da competição entre escolas da zona estão a preparar-se para ir competir numa prova na Croácia em que o robô vai ter que evoluir ou já está a evoluir para ter dois sensores ultrassónicos à frente como sabem os robôs para se desviarem quanto mais bem preparados estiverem a nível de sensores ultrassónicos ou de sensores de obstáculos mais fácil é de se desviar eles só vêm na direção dos sensores se tiver dois a área de abrangência é maior e portanto a probabilidade de se desviar também é um bocadinho maior portanto o robô está a evoluir para ir à luta para ir à competição à Croácia já com dois sensores no fundo era isto que tínhamos para vos mostrar hoje projetos alguns mais simples outros mais complexos mas tudo feito com materiais para além da Arduino e de pequenos componentes eletrónicos tudo feito com materiais reciclados ou materiais muito acessíveis que se podem comprar que qualquer escola pode comprar que não são projetos que não se consigam fazer por não termos verbas para isso alguns são os LEDs que custam cêntimos o resto dos materiais quase arranjamos na escola reciclados quem consegue e portanto são projetos que qualquer escola pode fazer sem grande investimento era isto que tínhamos para fazer não sei se alguém quer fechar a sessão se não pronto e então deixamos-vos estas quatro práticas na concepção na área da robótica, eletrónica e programação porque no fundo os projetos juntam estas três áreas e voltaremos no próximo mês com outro tema noutra webcast boa tarde a todos e muito obrigado por nos ouvirem tchau 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 tchau